Sobre comprometimento, para mim, significa muito mais do que você chegar cedo e ir embora mais tarde. É muito mais do que isso. Comprometimento é você se dedicar, de fato, aos problemas que envolvem o seu trabalho, a sua função e até mesmo o que talvez não seja sua função. Comprometimento no trabalho, para mim, seria uma característica, uma qualidade essencial nos profissionais que queiram se destacar no mercado de trabalho tão competitivo nos dias atuais. Para mim, no serviço, comprometimento é a base de tudo. Tudo que a gente faz tem que ter o compromisso. Temos que ser comprometidos. É o princípio de tudo, o comprometimento. O comprometimento é estar envolvido, engajado, até mesmo entregue a uma tarefa, a uma missão, a um projeto. O comprometimento é uma atitude, é o ato de se comprometer com algo ou alguém. E esse ato, ele nos cobra o respeito desses acordos que foram feitos, sejam eles verbais, escritos, formais ou não. O profissional, independente da empresa que ele esteja inserido, no meu ponto de vista, tem que ter o comprometimento inserido em suas virtudes. Isso constrói um legado para o seu currículo. Isso é um diferencial que você apresenta no seu cartão de visita. Faz a diferença. O profissional comprometido pode entregar sempre algo mais. Pode entregar sempre uma excelência no seu resultado final. A melhor maneira para se realmente comprometer e oferecer o melhor é tentar agir de maneira mais assertiva possível, o mais rápido e de maneira que realmente atenda à necessidade do nosso cliente. A partir do meu comprometimento com a empresa, com certeza ela também se compromete comigo. Alcançar o que a gente precisa, o que a gente quer, tem que ter o compromisso, o comprometimento, tanto profissional quanto pessoal. Sem ele nada é possível. Não tem resultado. E a Brasif, nos últimos anos, vem passando por uma transformação cultural muito bacana. e com transparência, uma gestão pessoal moderna. E o resultado são pessoas mais comprometidas. Pessoas que têm entregue uma melhor produtividade nos seus trabalhos, no dia a dia. E pessoas que amam trabalhar nessa companhia. O comprometimento é uma via de mão dupla. E uma vez em que ambas as partes estão atentas a esse comprometimento, elas estão cumprindo com este acordo, os resultados fluem naturalmente. Acontece. Existe essa fluideza. Fazer com que uma empresa como a Brasif seja reconhecida no mercado como uma empresa comprometida depende única e exclusivamente de seus colaboradores. Independente da função que ele ocupe dentro da corporação, nós temos que saber que um pequeno detalhe a mais que a gente inclua no nosso dia a dia, na nossa atividade, vai fazer uma grande diferença no resultado final do nosso trabalho. O cliente interno ou cliente externo que receber esse trabalho vai perceber, vai notar que houve ali um esforço a mais, houve um comprometimento. A CIDADE NO BRASIAL